Reabertura da Ponte Ercílio Luz está permitindo ver um fenômeno que sempre aconteceu, mas que a maioria da população local desconhecia. Isso porque o fato só pode ser apreciado claramente lá de cima da velha senhora. O portal de notícias Floripa Centro traz uma matéria interessante para nós que temos o monumento na memória e no coração. Fenômeno raro flagrado na Bahia Norte. Dizem que nunca viram o tal encontro das águas na Bahia Sul. Acham que pode ser a confluência entre o rio da praia de fora com o rio da praia do Cagão. Passeios de iate, velejar, remar, pescar. Desconfiam que as águas turvas se formam dos acusados de ira que estão juntos batendo-se e torturando-se numa raiva sem fim. No inferno de Dante e Divina Comédia, neste fundo de Bahia, estão os rancorosos que nunca demonstraram sua ira. Eles não podem subir à superfície presos que estão no lodo, no fundo do mar. Que loucura! Só podia rancoroso preso no fundo do mar, na lama. É pra acabar.